Fala galera, Guilherme Trindade aqui e hoje temos RTF Responde, respondendo as perguntas que vocês deixam no campo de comentários dos nossos vídeos e também lá no meu Instagram, arroba Trindade Oficial. Então pra você, caso você ainda não me siga, vai lá em arroba Trindade Oficial no Instagram e me segue, você pode entrar em contato comigo, se comunicar, mandar suas dúvidas e ela pode estar rolando aqui no canal RTF, no RTF Responde. E a primeira pergunta aqui vai do Fernando Vinícius, irmão acompanha muito seu trabalho, pratica o boxe, mas tem uma dúvida muito grande, na hora de tomar as pancadas, tem que manter o maxilar ou mandíbula firme, travando para tentar evitar o nocaute? Fernando, é o seguinte, você tem que firmar sua mandíbula, deixar os dentes bem encerrados para evitar a fratura da mandíbula, se você ficar de boca aberta ou fechada e tomar um golpe no queixo, a possibilidade de nocaute é a mesma, porque não é aqui o segredo, o segredo é nessa rotação que o seu pescoço sofre, sua cabeça sofre, faz esse joguinho aqui ó, ou pra dentro, esse jogo que dá o corte, que faz promover o nocaute. Um grande agravante disso, que vai ser muito pior do que só o teu nocaute, é você ter uma fratura da mandíbula, você vai ficar, vai ter que operar possivelmente, botar arames rígidos de aço para manter a fratura alinhada, e ficar aí 15 dias de repente de boca fechada, 30, já vi alguns casos de colegas meus de treino, que tiveram que ficar um longo período com a boca serrada, se alimentando só de líquido, porque não podiam mastigar, porque estavam com a fratura na parte inferior, quebraram algumas vezes em dois lugares, aqui, 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 é difícil, então por isso o motivo de você serrar, a fim de você estabilizar o máximo possível essa parte móvel, que é a mandíbula. Aqui é a pergunta do Justin, Justin123456789A, ele mandou uma pergunta aqui no vídeo, como absorver golpes, e ele pergunta, por que o barulho da respiração, quando o cara de preto está desferindo os socos? Outro cara que faz muito isso, é o Frank Mir, resultador do UFC, peso pesado do UFC, seria alguma técnica? Sim, meu brother, essa é uma técnica, não está no barulho, é que você está com os dentes cerrados, é uma técnica para soltar o ar, você sempre tem que soltar o ar, quando você vai receber golpes, ou quando você vai desferir golpes, de forma que no momento que você faz a contração muscular, você solte o ar. E o barulho acontece, porque como você está com os dentes cerrados, o ar passa rapidinho por essas pequenas fendas dos dentes, e acaba fazendo esse barulhinho, se você tivesse boca aberta, não faria barulho, mas você larga mesmo o quantitativo de ar, porém com os dentes cerrados, e acaba fazendo esse chiadinho que você deve estar ouvindo aí dos lutadores profissionais fazer, tanto quando desfere golpes, ou quando está fazendo trabalho de absorção, muitas vezes ali, quando vai fazer a contração abdominal, ou contração de outro músculo, para desferir algum golpe, ou para absorver algum golpe, ele faz esse movimento respiratório, e consequentemente, por estar com a boca bem cerrada, e ainda com o protetor bucal, as passagens de ar ficam muito estreitas, e acaba dando esse chiadinho. Vamos lá para mais uma pergunta, agora do Gilberto Senna. Ele pergunta aqui nos 10 combos para treinar no saco de pancada. Queria saber por que dói meu punho, às vezes, quando eu dou soco? Possivelmente minha execução está de maneira errada? Então Gilberto, possivelmente você pode estar com a execução ruim, mas grandes, grandes chances de você estar com uma bandagem inapropriada, ou a maneira de usar a bandagem de forma inapropriada. Primeira coisa, que é a mais fácil de a gente resolver, é dar uma verificada na bandagem e na sua luva. Se você estiver batendo de mão crua, mão nua, sem proteção, sem nada, é mais um fator para você pegar e dar uma cuidadinha. Não se bate o saco de pancada sem luvas e sem bandagem. Luva adequada, de preferência grande, acolchoada, para proteger as suas articulações. Verifica a sua bandagem, de 4 metros pelo menos, para que você possa fazer uma boa bandagem, uma boa atadura, para que você possa firmar bastante essa articulação, uma articulação bem complexa e bem frágil. Então você tem que firmar bem ela, para que você evite essas pequenas micro lesões, para que você não possa agarrar um problema mais sério depois. Verifica isso, verifica a sua luva, tenta dar uma cuidadinha na postura dos seus golpes. Vê se você não vai, quando vai bater, não está deixando o punho meio de lado, quando estiver deixando o punho um pouquinho de lado, tenta alinhar o seu antebraço. reto com o seu punho, para que ele não fique assim e não fique assim, na hora do impacto. Deixe ele sempre reto, aqui ou aqui, nos dois sentidos, né? Então é bem simples, mas primeiro de tudo, uma verificada na sua atadura, segundo, na sua luva e terceiro, você vai para os pontos de correção dos seus golpes. Caso você não tenha um professor e você treina sozinho em casa, no saco de pancada, vai conferindo, batendo devagarinho, começa a fazer seus golpes bem devagarinho, que você vai conseguir se notar e lá pelas tantas você vai perceber. Opa, não, dá vontade de fazer assim, até porque possivelmente você entortava anteriormente. Mais uma perguntinha aqui agora do Wesley F. Gamer. Ele mandou a pergunta no vídeo, no RTF31, de como sair do clinch de Muay Thai. Buscar o queixo do adversário sem a luva, aí até fica claro. Mas com o desconforto das luvas, daria certo, mano? Uma dúvida. Sim, meu caro, fica bem mais fácil, sem as luvas, sem sombra de dúvida. Porém, sim, é possível você fazer isso com as luvas, sem, 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 sem sombra de dúvida. É um pouco mais difícil? Sim, é um pouco mais difícil. O clinch você está apertado, a luva dificulta a sua mobilidade, a sua movimentação, para botar força e pôr uns golpes de cotovelo. Mas, sim, você consegue fazer as esgrimas todas ali. Basta que você treine, treine e treine. E você vai ver que as coisas vão suírem naturalmente. Se você treinar com a mão, mãos nuas ali, você, seu colega, e você for lá e colocar as luvas grandes e botar resistência, você vai ver que vai ficar um pouco difícil. Mas você vai treinar de luvas para que você possa executar de luvas com facilidade. Aqui, uma pergunta do Robson Alves. Ele mandou uma pergunta lá no vídeo RTF6, os primeiros vídeos do canal RTF. E ele perguntou se eu acerto no spinning back kick o alvo com o calcanhar ou com a ponta do pé. Então, spinning back kick, que é o chute rodado que você não tem tanta precisão na execução. Se você acertar com o calcanhar, excelente. Uma área bastante rígida que vai promover um bom impacto no seu alvo. Se você acertar com a meia planta do pé, legal também. Se você acertar só com a pontinha dos dedos, o golpe vai ficar sem potência. Então, meia planta ou calcanhar, preferencialmente. Mas se você acertar um chute rodado, a força centrífuga do golpe dá muita força, dá muita potência. Então, no que acertar lá, normalmente uma chuta e se acertar na cabeça, grandes chances de vir a levar o nocaute do seu adversário. Aqui, uma pergunta do Franciel BR no vídeo do RTF26. Como desferir os chutes fortes? Sou iniciante e estou tendo muita dificuldade na hora de chutar. Não consigo girar o pé de apoio. Teve uma vez que eu caí e torci o tornozelo. Alguma dica para ajudar? Não sei o que estou fazendo errado. Franciel, você não sabe o que está fazendo errado. Eu que nunca vi você fazer, também fica um pouquinho difícil. Mas, para facilitar um pouquinho essa rotação, tenta já colocar o pé um pouquinho de lado. Em vez de você colocar o pé reto para chutar, ou seja, coloca a ponta do pé no chão, para depois você girar, você já vai lá e já pisa um pouquinho de ladinho. Já pisa em um ângulo de 45 graus, ou seja, já facilita a rotação. Em vez de você botar o pé reto e depois girar com chute, com a ponta do pé fixa ao chão, você já vai lá e já coloca o pé um pouquinho de ladinho, e conecta o seu chute. Já vai facilitar bastante a rotação. Fica na ponta do pé, também facilita bastante. Testa isso aí e me manda um comentário, para eu ter um feedback. Se possível, manda lá no arroba trindadeoficial, comenta que você deixou a pergunta para mim, e eu posso saber e, de repente, estar comentando diretamente com você, o que a gente possa fazer para estar te ajudando. Uma pergunta da Rose Santos, no RTF-39, alongamento para chutar mais alto, é o nome do vídeo. É verdade que alongamento aumenta a altura em até 2 centímetros? Então, Rose, eu desconheço tal informação, para não te dizer que é impossível. Lembra que quando você faz alongamento de pernas, você vai aumentar a amplitude com que você tem a abertura das pernas, e não o comprimento dessa estrutura óssea. A sua altura depende do comprimento dos seus ossos. Tem a tíbia e fíbula X, o fêmur Y, e assim, suscetivamente. Você alongar, você vai conseguir distanciar as suas extremidades, umas das outras, e trabalhar a sua mobilidade. Mas jamais vai ter um alongamento ósseo, que é o que estrutura o seu corpo, e mantém você de pé, e define a sua altura. Eu, infelizmente, não posso te dar essa informação com 100% de certeza, mas, do pouco que sei, não dá não. Infelizmente. Eu já tenho 1,80m desde os meus 16 anos, época que eu treinava só por hobby, depois dos 20 anos já tive que alongar bastante, para recuperar a flexibilidade, então eu teria aí 1,82m, não mais 1,80m. É isso aí galera, então vou ficando por aqui, esse foi mais um RTF Responde, respondendo as perguntas que vocês mandam para nós, aqui nos campos de comentário dos vídeos. Você também pode entrar em contato comigo, lá pelo meu Instagram, em arroba trindadeoficial. Hoje eu vou ficando por aqui, e até a próxima.